A Alerj realizou uma sessão solene no plenário histórico do Palácio Tiradentes em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. O evento foi conduzido pela deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e contou com a entrega dos diplomas Mulher-Cidadã Leolinda de Figueiredo Doutro. A homenagem é conferida anualmente pela comissão a mulheres de diversas áreas que se destacam na luta pelos direitos femininos. É com muita honra que a gente entrega essa premiação, mas também reconhece o trabalho dessas mulheres que estão trabalhando para a superação da miséria, da pobreza, estão trabalhando pela saúde das mulheres, estão trabalhando em defesa da vida das mulheres, e isso para a gente é central. Então, hoje, além de ser uma data em que a gente homenageia essas mulheres, a gente recupera também os debates que são essenciais, onde a política pública está falhando em respaldar a vida dessas mulheres, mas, ao mesmo tempo, entendendo que esse é o espaço da Casa de Leis que precisa ter leis mais contundentes na defesa da vida das mulheres. Entre as homenageadas estavam a mãe da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, e também da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Advogada, membro da Comissão de Direitos Humanos da OBRJ, e símbolo de fé e luta na busca por justiça, Marinette Silva lembrou que esse é um mês também doloroso para sua família, quando se completam seis anos da morte de Marielle. Mas também destacou a importância de seguir lutando para que outras mulheres não passem pela mesma dor e possam ocupar seus lugares na política. É uma busca incansável por justiça, por dignidade para as mulheres, por espaços que a Marielle ainda, no seu nome daquele parlamento, alvejava para que todos tivessem igualdade de raza de gênero. Uma história que está se repetindo muito, dentro da falta de incentivo para que essas mulheres cheguem na política, que têm essa igualdade para dizer o quanto isso é importante, principalmente foi para a Marielle, que acolhe e vem trazendo isso para a vida. Porque a partir de, a partir da tragédia, como eu acabei de falar, a gente tem feito, de tantas mulheres, aderir a esse projeto, não só da parte política, mas da parte social, dizendo o quanto isso é importante, e viver nesses espaços para combater, para combater a violência, combater o feminicídio, e combater toda a desigualdade que ainda existe e vai continuar ainda por muito tempo, porque não há política pura para se combater o que a gente tem vivido. A ex-deputada estadual, a enfermeira Rejane, que já presidiu a Comissão da Mulher, da Alerje, também foi uma das homenageadas e ressaltou que a luta das mulheres é todo dia e que a comissão tem um papel fundamental na garantia dos seus direitos e no combate aos vários tipos de violência sofridas diariamente. Rejane também sugeriu a criação de uma galeria na Sala Lilás, da Alerje, com fotos de todas as mulheres que já receberam o diploma Leolinda Doutro. É muito importante, eu estive à frente dessa comissão por dois mandatos, então foram oito anos, foram 80 mulheres que nós homenageamos aqui dentro dessa casa, e para mim é sempre motivo de muito orgulho, porque cada uma dessas mulheres estão construindo, construindo e ainda vão construir a história das mulheres, a história da luta contra o preconceito, contra a violência de gênero, a violência obstétrica, contra as mazelas no local de trabalho, enfim, essas mulheres estão construindo a luta das mulheres e fazendo história aqui dentro dessa casa. Então me sinto muito honrada de hoje ser a graciada, eu que estou recebendo. Então obrigada a todos vocês, principalmente a União Brasileira de Mulheres, que indicou o meu nome para receber esse prego. Também participaram da mesa a vereadora Thais Ferreira, a representante da Secretaria Estadual da Mulher, Aline Inglês, a procuradora de Justiça, Carla Araújo, e a deputada estadual, Dani Balbi, presidente da Comissão de Trabalho da Casa. A parlamentar ressaltou a importância de debater a ampla carga de trabalho das mulheres, que enfrentam múltiplas jornadas, além de combater processos de violência psicológica e patrimonial e garantir o protagonismo delas no mercado de trabalho. Nesse sentido, a Comissão de Trabalho tem feito recortes muito específicos de gênero para promover não só a qualificação das mulheres, mas a inserção dessas mulheres através, seja de provocação do setor produtivo privado, seja do estabelecimento de reserva de vagas. Uma proposição que nós apresentamos à mesa por conta da celebração e conscientização da semana, do mês de promoção e proteção da vida das mulheres trabalhadoras foi justamente a priorização de mulheres contempladas com reserva de vagas em concurso público. Acho que esses são passos dessa magnitude que são fundamentais e acredito que estruturalmente vai mudar a vida da mulher trabalhadora fluminense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto